Sem Balas, do Brian Azzarello e do Eduardo Risso Trabalho magnânimo desses dois autores O Eduardo Risso é o desenhista E... Olha, qualquer página que eu abri Deixe encadernado A arte vai estar soberba, olha só Olha É garantia, é o auge E o Azzarello, ele faz aqui um trabalho Interessantíssimo Ele já... Posteriormente ele faz outros quadrinhos Faz os quadrinhos do Batman Faz o quadrinho lá do Coringa Faz o quadrinho até do O arco da Mulher Maravilha Que é interessante, divertido Só que não tem o mesmo brilho Tá? Que o que ele colocou aqui Sem Balas tem seus defeitos Aí vai um pouco de spoiler Mas é muito por alto E lembra um pouco Lost, tá? Aquela série televisiva Que acho que pra nova geração Acaba sendo antiga Na questão que Há muitas manipulações Há muitas tramóias Há muitas perguntas E quando você vai ver a resposta Acaba se decepcionando um pouco Você cria muitas expectativas Então O título ficou muito longevo Poderia ser muito mais curto Sei lá Na metade Sem Balas seria uma Uma epopeia Mas é um quadrinho assim Muito acima da média Tá? É divertido Esse encadernado então É ouro Tá? Ele já começa num Um ritmo frenético Do você tipo O que que é isso aqui? Que quadrinho é esse Que eu tô lendo? Elogios Entende? Você Você mistura Sexo Violência Entendeu? Olha só Vamos colocar assim Um girl power Mas ao mesmo tempo Sem ofender inteligência Entende? Colocamos aqui Uma mulher Vamos colocar assim Que sabe muito bem Das coisas Mas tem um drama Tem um roteiro Tem um jogo Aqui já é um pouco de spoiler Então eu vou pular E você Fica realmente Querendo Mais E ouve isso Aí você troca Tem um outro Câmbio da história E você fica olhando Nossa Mas qual é Qual é a ligação Aí você vai pensando Tá? E os personagens aqui Acabam sendo todos uns São uns canalhas Né? Mas acaba pegando um pouco Do cotidiano da vida Não posso deixar Nem com a capa branca Que é um desperdício Da arte do Eduardo Risso Né? Vocês tem que aproveitar Vale a pena adquirir Esse encadernado? Vale Com certeza Tá? Com certeza Se vocês nunca leram a história Procurem Sem Balas Aqui Talvez Acho que fosse um dos melhores quadrinhos Que vocês já leram Tá? Claro que tem quadrinhos Todos e gostos pra caramba Só que Poxa Essas histórias Acabam fazendo parte de mim Entende? Quando Eu fui Reler Pela milésima E sétima vez Não Não chegou a esse número Tá? Mas Eu relendo Falei Nossa Eu já tô conhecendo Quase as histórias de cor As falas Também falei Opa Essa tradução aqui tá diferente Tá? No caso É Como foi A linguagem Vamos colocar assim Entre aspas Da periferia Que é uma linguagem das ruas Também Como é colocado Foi adotado Uma Tradução Adaptação Para Do Rio de Janeiro Quando eu li a outra Já não tinha isso Então É uma questão Até mesmo de escolha Hum Condizente Não sei se vai atrapalhar Como eu sou do Rio Então Tá Estou em casa Mas Outra pessoa Lendo Poderia realmente De outra parte do país Sentir um pouco de ruído Do tipo Tá Não entendi Aqui Isso não acaba pegando A minha própria cultura Eu consigo entender Mas me atrapalha É uma questão Eu tenho apenas de escolha Em termos de 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 Simplesmente O próprio tradutor Optou por isso Não acaba sendo errado Mas Pode ter aqueles Que vão se incomodar Outra coisa A escolha do papel Eu fiquei bastante em dúvida É Sobre esse papel Que modificou Aqui O que que acontece Ele é um pouco Diferente do papel Que a Panini Ela trabalha Nessas outras publicações O papel dela É um papel colchê E até com a gramatura Muito pouca Você consegue ver As outras A página por baixo Entendeu Mas você consegue Realçar o brilho Já aqui A gramatura É um pouco Maior É claro Já corrige Esse problema De você encher Outra capa Mas em compensação Ele é um pouquinho Mais fosco Esse brilho Aqui Do Da arte do Do Rio Isso é um pouquinho Prejudicada Pode ser só Impressão minha Mas também Eu já vi esse papel Em outras Publicações Do Sem Balas Talvez seja Uma especificação Da própria editora Para lançar esse material Mas Fica faltando um pouco Uma comunicação Pode ser uma coisinha boba Mas como o preço É bastante elevado Então todos os detalhes São relevantes Para nós Que somos Leitores Chatos Antigamente Era um formatinho E o papel Era Toma essa Porcaria Mas em compensação Você comprava Um quadrinho Com o troco Do pão Agora Eu sempre falo isso Agora você compra O pão Com o troco Do quadrinho Está muito caro Para manter Esse nosso hobby Gente É muito caro Quem tem o seu parceiro Ele vai dizer Você vai sair Vai consumir Isso Você vai gastar Quanto nisso Mas fazer o que É o que nós gostamos Quadrinhos Livros É uma coisa assim Que Acaba Fazendo parte É uma questão Também de Costume Em termos da leitura Eu sempre me lembro Que eu tenho Dois amigos Judeus E eu notei Semelhanças Entre eles Eu falei Entre eles Eu falei Ué Os dois tempos De leitura De onde que veio isso Eu falei Nossa Não é questão Do estereótipo Mas Acaba sendo Um próprio hábito Eu fico Hum Então A inteligência Tem muito mais a ver Com a cultura Do que a capacidade humana Seja por uma Desenada raça Ou até mesmo Pelo país De acordo com O molde cultural Que você tem Mas E voltando pra cá Falando sobre Sem balas E até mesmo Sobre isso Ele retrata muito Uma cultura Sul-americana Nem sul-americana É uma cultura latina Fica melhor assim Tá Você Acaba pegando Esse Esse Essa Eu ia falar O O drama Que você tem Da 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 forma Selvagem Em termos da violência É uma Tropa de elite Só que Isso aqui tem um estilo Próprio Entende Tem um linguajar Tem um oxigênio Que é muito bom E não fica Estilo só pelos Estados Unidos Vai pra Europa Também Tem um Nossa Tem um drama Aqui Nessa história Específica Aí que vai o spoiler É De uma mãe Que trabalha E ela quer Achar a filha E ela No caso A sonete E essas histórias São todas Entremeadas Uma vai ligando Com a outra Isso que é um Também magnânimo Do azarelo E o que que acontece Ela recebe Uma Uma maleta Que comprovas Que o que que aconteceu Com a filha Aí o spoiler Aí o spoiler Mas olha só A descrição Em termos Da cena Mas isso daqui Pra cá Aqui Isso aqui É bem Nátido Tem um pouco Uma influência Do Frank Miller Aqui né Ele faz um estilo Essa história Que acaba sendo Aí o que é o spoiler O pai acaba Fazendo relações Com a filha E forçando ela Embora Ainda por drogas E a morte E toda uma manipulação Aqui Do tipo Forçando Em um jogo De gato e rato Qual é o Mostra da história Eu vou te dar Cem balas Pra você matar Um alvo Que ele é responsável Por Foder a sua vida Aí você pensa Não tem uma pessoa Que me prejudicou A vida acontece Não não Aqui tem uma maleta Com provas incontestáveis Que esta pessoa Lhe prejudicou Só que tem o seguinte Além dessa Cem balas Tem uma arma também Só que Esse armamento É Você Essas balas São identificáveis Não importa Se você matar Você não vai ser preso Está aqui Você pode fazer O que você quiser Com isso Não erra o alvo E aí vai mostrando O desenvolvimento Das pessoas O que elas Pegam Com arma E o que vão fazer Ou não E é muito interessante Que algumas Não aproveitam Outras Por si Acabam Fazendo uma aposta Só que Aproveitar Apenas uma Única bala Em 1999 Outras Acabam Reencontrando O seu pai Perdido E não Utilizam A arma Mas Tem coisas Também Outras Conseguem Até mesmo Vingança E tudo isso Uma manipulação Feita por um Um jogo Muito sofisticado Mas Como eu disse Lá mais A frente É Esse Não foi tão Respondido Assim As expectativas Mas é um Grande quadrinho Olha o brilho Dessas páginas Gente Olha o coração Olha só Olha só Olha só Ai Ai O El do Risso É a palavra Que eu já falei Aqui Mas que define Ele está Brilhante Não há muito Não há muito O que dizer Sobre esse quadrinho É bom E acabou Tá Tem seus defeitos Em termos da história Mais a frente Mas eu acho que Como você pega um todo E você olha É uma bela árvore Entende Se você for olhar Para alguns galhos Que não são perfeitos Ou alguma folha Que Ah Isso aqui poderia ser melhor Ou tem algumas Pragas Assim Que no combina Você fica Você acaba não aproveitando E não valorizando O que é O que é por direito É um grande quadrinho Então Fica aí a minha opinião Gente Eu fico por aqui E até mais Fui Fui Fui